Na manhã desta quarta-feira, um homem ficou ferido após sofrer um acidente de moto. Acompanhe. Um homem de 42 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira no cruzamento da rua Bernardino Antônio Leite com a rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santa Rita. A vítima pilotava uma Honda Bis de cor cinza pela rua Antônio Bernardino Leite, no sentido Avenida Rosário Congro. A vítima teria atravessado o sinal de pare e invadido a preferencial. O motorista de um apicape Dunster não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na lateral da moto. A vítima foi arremessada da motocicleta e caiu batendo contra um assaveiro que estava parada na preferencial da Antônio Bernardino Leite, esperando a Dunster passar. A vítima acabou sofrendo uma fratura no punho da mão direita e também no antebraço da mão esquerda. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado no local e socorreu a vítima até o hospital auxiliadora. O homem estava consciente, orientado e apresentava apenas a lesão nos dois braços. O motorista da Dunster e da assaveiro permaneceram no local e explicaram para os policiais que o motocicleta não teria parado no sinal de pare, invadido a preferencial da Dunster, que após ser colidido na lateral, foi arremessado contra a assaveiro que estava parada, esperando a Dunster passar. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O SAMU, Serviço de Atendimento Comunitário.